Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. E, galera, na moral, essa daqui, Edward Kenway aprova... ele aprova, caras! A Assassin's Creed, em comemoração, né? A Assassin's Creed, 15 anos, uma empresa está desenvolvendo, né? Está fabricando... MÉ! Está desenvolvendo MÉ pra comemorar junto com os fãs, galera. Pois é, eu achei que era mentira, mano. Dropou pra mim aqui, eu tava fuçando algumas coisas, e encontrei, né, essa... Ah, minto, minto! Encontrei nada! Isso aqui eu vi no grupo do Telegram, aliás, se você não participa, link tá na descrição. E tem um grupo de Telegram também exclusivo pra membro, seja membro, tá? E lá o pessoal comentou, né? Mandaram lá os links, foi lá mesmo, mandaram os links, aí eu abri e tava vendo aqui. Galera, olha só o que o site Adrenaline tá contando pra nós, né? A Antion Studios, empresa especializada na distribuição de colecionáveis comemorativos, anunciou nessa quinta-feira, dia 4, que vai lançar edições especiais de bebidas alcoólicas para celebrar o aniversário de 15 anos de Assassin's Creed. E a semana... E... É! A semana foi perfeita, né? Porque a gente tá em comemoração, hein, de Black Flag, né, meu? Então vamos lá. O principal produto inclui um whisky bourbon 750ml de Assassin's Creed por 69 dólares. Mano... Ai, que vontade, né? A coleção também incluirá rum temático de Assassin's Creed Black Flag e vodka temática de Assassin's Creed Valhalla, ambos com data de lançamento pra setembro. A empresa é especializada no licenciamento, engarrafamento e distribuição de bebidas alcoólicas pra filmes, programas de televisão, esportes e games. Os produtos de edição limitada não apresentam grande estoque e costumam, óbvio, acabar rápido, né? Portanto, se você se interessou pelo whisky de Assassin's Creed, não perca a oportunidade e compre agora por 69 dólares. A produção do whisky vai ficar por conta da destilaria Tennessee Legends, que fechou uma parceria com a Antun Studios, garantindo distribuição por todo o território americano. É... Manda pro Brasil! A garrafa de 750ml é um whisky bourbon. Ou seja, composto de pelo menos 51% de grãos de milho, o que torna uma bebida alcoólica levemente mais doce do que o tradicional whisky escocês. Galera, eu entrei no site, mano. E é real, mano. Ó, é esse site aqui que vocês estão vendo, ó. Caraca, mano. E já aqui na página principal dos caras, tá mostrando, ó. Se a gente clicar... Cricar. Cricar não, né? Se a gente clicar aqui, ele vai pro site, né, de encomenda, né? A gente pode adicionar no carrinho e tal. Já encomendar. Deixa eu abrir aqui. Olha aí, cara. É quente o bagulho, mano. Ubisoft apresenta Assassin's Creed. Olha aí, ó. Um salto dentro da história. Acho que é isso, né? Cara, olha só. Whisky, Assassin's Creed. Pros me... Pros me-mezeiro. Dá franquia e eu tô no meio, mano. Olha aí, ó. O que ele fala aqui? Deixa eu ver se eu abro em outra página. É. Depois a gente vê esses detalhes aqui, ó. Aqui. Olha lá, cara. Eu tinha visto... Uma galera tinha... Tinha compartilhado, né? Umas imagens e tal. Acho que essa semana mesmo e tal. E eu... Eu achei que era zoeira, tá ligado? Eu achei que era... Juro pra vocês. Eu achei que era zoeira, mano. Eu falei, ah, é porque é semana de Black Flag. A galera tá zoando, né? Tal, né? Imagina um Whisky. Né? Em comemoração. E é verdade, mano. Temos aqui o Mé Oficial dos Assassinos. Olha lá, ó. Data prevista de envio, início de setembro. Entre na história e celebre 15 anos de trabalho na escuridão para servir à luz. Anthem Studios e Tennessee Legends Distilaria apresentam Assassin's Creed Straight Bourbon Whisky. Elaborado na região montanhosa do Texas e finalizado nas Smoky Mountains do Tennessee, este whisky bourbon puro de 4 anos carrega um sabor rico com especiarias de centeio, caráter de trigo e notas de cereja, baunilha e carvalho. Puta, mano, olha a boca. Caraca, mano. Apelando tanto para conhecedores de espíritos quanto para fãs, não sei. Essa seleção icônica é uma adição digna de qualquer bar. Jogue duro. Beba com responsabilidade, mano. Pô, galera. Eu não vou mentir para vocês, não, hein, mano. Coçou, hein. Ó, tem alguém que fez alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, é alguém perguntando... Olha lá, ó. Que droga, olha lá. Alguém já perguntou aqui, ó, se eles enviam para outros lugares, né, tal. E eles só enviam... Olha lá, eles responderam. Infelizmente, só temos licença para dentro dos Estados Unidos, cara. É. Que pena. Que pena. E, assim, não é a primeira vez, tá, galera, que tem itens diferentes, tá, da franquia. Existe, quer ver, ó. Existe até um perfume de Assassin's Creed. Esse aqui a gente acha, até no Mercado Livre, cara. A gente acha esse perfume, cara. Deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Chama Hidden Blade. É real, mano. Quer ver? Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ó, vira e mexe, aparece uns itens meio doidos, né, cara? Olha lá, ó. Perfume de Assassin's Creed. É real, ó. Olha lá, o perfume Hidden Blade. Deixa eu abrir aqui para ver se... É, só desse tamanho mesmo. Olha lá, ó. E eu já vi, cara. Eu já vi. Eu já peguei na mão. Já vi para comprar, mano. Mas não tinha dinheiro na época. Olha lá. Então tem uns bagulho meio doido, meio fora da caixinha, tá ligado? Que... Ó, Mercado Livre. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Não, não tem mais, ó. Perfume... Hidden Blade. Hidden Blade Assassin... Não, perfume, cara. Perfume. Hidden Blade. Perfume. Olha lá, ó. Duzentão, ó. Tem um cara vendendo aqui. Ah, mas usado? Usado é sacanagem, né, mano? Vai saber. O cara colocou um monte de nada a ver aqui dentro. Usado é sacanagem. Aí, ó. Mas tem! Tem. Caras, eu vi isso aqui, mano. Eu tava sem conteúdo agora pra tarde. Realmente, tá? Você que tá olhando pra esse vídeo e tá falando Putz, o Kalil tá sem conteúdo. Tá. Tá mesmo, cara. Na verdade, eu até tenho. Só que são coisas que não daria pra fazer rapidão, saca? Tem coisa que vai demorar ainda. Que a gente tá trabalhando, tá roteirizando. E eu falei, putz, só que caiu como uma luva, mano. Pra gente fazer conteúdo e mostrar pra galera que existe agora o mé oficial dos assassinos. Comenta aí. Você compraria, não compraria se fosse distribuído, né, por aqui? Eu é certeza, mano. Eu teria. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto